Assim como Deus vai te punir se você sair daqui e pegar uma puta. Vai me punir? Eu já peguei algumas putas, tô bem. Vamos supor que você tá lá com a puta e morre. Pra onde vai sua alma? Pro puteiro. E outra, você tá sendo anticaridoso com a puta, porque você tá ajudando ela a pecar. Porque eu tô ajudando ela a sustentar a filha dela, cara. Então por que você não compra um leite pra ela em vez de transar com ela? Ah, eu dou leite pra ela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí